Tá arritmado esse tambor, tá arritmado esse tambor Hoje eu vou pro hotel, tô com 70 reais Vou de bizinha ou de ziquentinha atrás da garuba tem uma puta lá atrás Hoje eu vou pro hotel, tô com 70 reais Vou de bizinha ou de ziquentinha atrás da garuba tem uma puta lá atrás Vem com a chequinha, molhadinha, molhadinha E vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha Por cima da pica Vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha Por cima da pica É impossível, o FF, o polêmico da baixada tá lançando tipo Coréia do Norte Só lançamento tipo Miss Tá arritmado esse tambor Hoje eu vou pro hotel Tô com setenta reais Vou de bizinha ou de cinquentinha Atrás da garuba tem uma puta lá atrás Vem com a tiaquinha molhadinha, molhadinha E vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha Por cima da pica Vem xeraquinha, vem xeraquinha, vem xeraquinha Tô em cima da pão Vem, vem, vem Vem, vem, vem É o piquezinho do tic-toc Tic-tac-tac-tac-tac Tic-tac-tac-tic-tac Vem, 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 vem Parou Ou revés